Fala galera, sejam bem-vindos a 2Players e vamos falar sobre Amityville, O Despertar. Amityville é aquela casa onde a família defeia, o cara fala, ai começou a matar todo mundo, começa desta forma o filme, com ele matando, sendo preso, a polícia vai lá, começa a investigar, uma jornalista jovem decide fazer a reportagem, revelando todo o acontecimento desde 1976, ela chega ao local, com perto de padres, outros jornalistas e investigadores paranormais, no entanto, os fenômenos começam a voltar a aparecer de novo, e ela começa a ficar desesperada, um cara, que é paralítico, é o irmão dela, ele começa a receber essa entidade da casa que matou as famílias, que fez os outros matarem as famílias, começa a receber essa entidade, e aos poucos ele é paraplégico, ele só mexe o olho, então ele começa, aos poucos, começa a se mexer, começa a querer sair da cama, essa entidade começa a tomar o corpo dele, ele começa a voltar a se movimentar, e para realizar o desejo, que é matar a família, né, aos poucos ele vai acontecendo isso, eu achei um pouco interessante, só que acaba retornando a mesma coisa de novo, 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 isso, sei lá, dá um fim, né, para esse fantasma maligno aí, que gosta de matar as famílias. Mas não acontece isso, ele vai lá, de novo, daí toma o corpo do cara, ele tenta matar as pessoas, o cara é o paraplégico, ele volta a andar e começa a ter essas reações, ele pede para a irmã dele matar ele várias vezes, né, mas ela não tem coragem, porque o paraplégio na cama, né, ele tá sentindo que tá perdendo o controle do corpo dele, né, por esse demônio aí que tá escondido da casa, né, e ele pede várias vezes para ela matar ele, mas ela não faz. É um filme, então, interessante, tem um pouco de terror, né, tem aquele suspense leve, aquele suspense mais pesado, mas eu achei, assim, um pouco repetido, né, voltou a casa, aconteceu a mesma coisa de novo, voltou a casa, aconteceu a mesma coisa de novo, tudo bem, é uma história triste, né, mas acho que não veio muita necessidade. Você que gosta de um filme de terror, vê uma coisa diferente, ou gosta da história de MTVU, recomendo você a ver, né, se quiser ver de novo, só para rever novamente um filme mais novo, né, do que os anteriores, retratando uma história um pouco diferente da história de MTVU, mas voltando menos ou menos à origem do que é o MTVU, né, que o nome do filme é MTVU Despertar, sugiro que você assista também, e tire suas conclusões, o que você acha da ideia do filme aí, e não se esqueça de deixar o like, galera, se inscrever, e até mais!